Bem, vamos lá, né? Nossa segunda aula, você sabe contar, essa aula complementa a aula de sistema de numeração decimal, tá bom? A gente vai ver aqui um probleminha, aqui, vamos adquirir base pra fazer esse outro aqui, que o Enem já perguntou, tá bom? Matemática é assim, você vai construindo o saber quantitativo, viu? Devagarzinho, na manha, eu costumo dizer que é bagulho louco e processo lento, vambora lá. Uma pessoa escreve os números naturais de 1 a 100, quantas vezes ela escreve o algarismo 6? Você pode fazer isso aqui de forma intuitiva. Exemplo, ela vai escrever de 1 a 100, né? Ou seja, de 1 até 99, porque o 100 não tem 6, então, é de 1 até 99, a mesma pergunta. Se você for ver, ela vai escrever 6 10 vezes na unidade e também 10 vezes na dezena, nosso sistema decimal, olha aí, na unidade, 60, 61, 62, 63, né? Como aqui tem 10, o 6 vai aparecer 10 vezes, né? Então, não tem mistério quanto a isso. O mesmo na dezena, você vai ter o 06, que é o próprio 6, né? Aqui, você vai ter o 16, você vai ter o 26, você vai ter o 36, se você contar de 1 até 100. Então, ele também vai aparecer, olha só, 10 vezes aqui nas dezenas. Então, você pode pensar assim, ó, na dezena e na unidade, se eu contar as 100 casas, eu vou ter ele aparecendo 10 vezes aqui e vou ter ele aparecendo 10 vezes aqui. Sistema decimal, né? Tudo casa, resposta 20. Mas eu vou te ensinar o método prático, para que você não fique pensando assim, porque olha esse problema aqui, né? Esse problema aqui, o que ele vem tratar para a gente? Ele quer perguntar, em outras palavras, eu vou resumir ele, ele quer perguntar quantas vezes o algarismo 2 aparece de 100 até 399, tá bom? Então, você teria que pensar ali no 200, né? Então, 200 vai aparecer 100 vezes e tudo, dá um pouquinho de trabalho você pensar nesse problema. Então, eu vou te ensinar o método prático, eu vou resolver isso aqui de cima de novo, sem essa situação lógica. O método prático, olha aí, ó, você quer saber quantas vezes o 2 aparece, perdão, quantas vezes aqui, ó, volta para a primeira, né? Quantas vezes o 6 aparece de 1 até 100. Então, você vai pensar assim, ó, como são dois algarismos aí, o 100 não tem como ter o 6 ali na centena. Então, você bota a dezena e você bota a unidade, você bota a dezena e você bota a unidade. Aí, você pensa, no primeiro momento, qual o número que está mais próximo de 100 e que tem 2 na unidade? Qual o número que está mais próximo de 100 e que tem 2 na dezena no segundo momento? Desse jeitinho, ó, o mais pertinho de 100, sem passar, que o mais próximo de 100 e que tem 2 na unidade é o 92. E o mais próximo de 100 e que tem 2 na dezena é o 29. Pronto, 28 não é, 27, né? Tá mais longe. Depois que você faz isso, vai fazer isso de outra cor para ficar claro quando eu for fazer o outro problema, tá? Fazer aqui de vermelhão. Você elimina o 2, ó, e com o que ficou, você soma 1. Isso aqui vai ser 10 e isso aqui vai ser 10. Que chega nos mesmos 20 que a gente, né, falou anteriormente. Olha pra cá agora. Esse problema aqui, ele diz que vai ter um hotel, né, que tem 3 andares, cada andar com 100 quartos. E os números serão numerados de 100 a 399, mas com peças unitárias para cada algarismo. Por exemplo, o seto e 20 e 5. O quarto é uma pecinha para o 1, uma pecinha para o 2 e uma pecinha para o 5. Então, ele quer saber quantos 2 vão ter, né? Essa é a pergunta. Como é que eu vou responder? Pelo método prático. Primeiro eu vou calcular de 1 até o 99, beleza? Depois eu vou calcular, né? Depois eu vou calcular do 100, perdão, do 1, eu vou do 1 até o 399. Por que assim? Porque essa contagem prática, ela só parte da unidade. Você não pode contar, por exemplo, de 35 a 290, não vai dar certo. Você tem que contar da contagem. Aí, se eu tiver do 1 até o 99 e depois eu tiver do 1 até o 399, eu faço a diferença, né? Eu vou ficar justamente do 100 até o 399. Então, é isso que eu vou fazer. Do 1 até o 99, quantos dois aparecem? Já está na cara que é 20, né? Nós não precisamos nem fazer muita conta. Vai aparecer 10 vezes na unidade e 10 vezes na dezena, do jeito que for o 6 aqui em cima. Então, 20. Aqui, eu vou tirar 20, deste total. Porque eu não quero do 1 até o 399, eu só quero do 100. Mas, como esse método prático é só a partir da unidade ou zero, então, a gente vai fazer a subtração. Agora, como é que fica do 1 até o 399? Vou partir aqui e vamos fazer centena, dezena, unidade. Centena, dezena, unidade, né? Aí, ó. Mais uma vez, né? Porque são 3 aí. Então, centena, dezena, unidade. Pronto. Perfeito. Aí, nós vamos agora perguntar qual é o número mais próximo de 399 que tem 2 na unidade. Qual é o número mais próximo de 399 que tem 2 na dezena? Qual é o número mais próximo de 399 que tem 2 na centena? Aqui, aqui está fácil, né? Perto de 399 é o 392, né? Aqui também está fácil, né? Vai ser 329. E aqui também está fácil, que é 299. Em outras palavras, a gente procura 9, né? Onde a gente pode encaixar. Aqui, depois que a gente faz isso, a gente elimina o 2. Elimina o 2. Elimina quem a gente quer contar. E com o que ficou, a gente soma 1. 39 mais 1 é 40. A gente está somando 1. 39 mais 1 é 40. A gente está somando 1. 99 mais 1 é justamente 100. Qual o total aqui? É 180. Mas eu não quero do 1 até o 399, né? Eu quero do 100. Então, a gente tira lá do 1 até o 99, que tira 20. Isso fica 160. É a nossa resposta final, né? Um método prático para que você possa fazer essa questão de contagem de algarismos. Aí, muito sensacional. E se você gostou do vídeo, compartilha. Compartilha o nosso curso. Vá nos materiais, tá bom? Aqui a gente está resolvendo duas questões dos materiais. Os materiais todos têm as respostas ou comentadas. Então, por favor, não deixe de treinar com questões, tá bom? Então, por favor, treine com bastante questões, que é assim que você vai conseguir uma boa nota no Enem. Eu estou aqui para te ajudar. Entre nas nossas comunidades, no WhatsApp, tem um grupo de questões onde você vai lá deixar a sua dúvida. Quer que a gente faça algum vídeo aqui para você. Se você está com uma dificuldade, algum conteúdo, comenta aí nos vídeos, porque o curso inteiro, ele é volátil, né? A gente vai moldando ele de acordo com a tua dificuldade para te ajudar de fato, tá bom? Um abração, fica com Deus, valeu. Tamo junto e até o próximo vídeo.